Como você já sabe, a Jociane Koch foi a grande vencedora do reality show A Casa da Ana Hickman. E para sua primeira reportagem como contratada do Tudo é Possível, nós a mandamos junto com a Dani Bolina para Cancún, no México, para a estreia do quadro Missão Verão Imperdível. Dá uma olhada. Jociane Koch e Dani Bolina. Essa dupla aprontou todas em terras estrangeiras. Mas cadê a Liz, hein? Bom, ela não pôde participar da viagem porque fez uma cirurgia para trocar a prótese do seu silicone. Não é fácil, gente, ficar bonita, estética. Acho melhor eu parar de falar porque eu já tomei o meu remedinho e tá ficando meio zureta. Mas logo, logo, a Liz estará de volta aqui no Tudo é Possível. E essa é a primeira missão da Jociane depois que ela ganhou o reality A Casa da Ana Hickman. Lá na casa, ela viveu momentos emocionantes em vários episódios. E deu um show no Saindo da Rotina em Fortaleza. O público reconheceu o seu talento e ela foi eleita a nova repórter do Tudo é Possível. Jociane, meus parabéns! A Jocê ainda não está acostumada a fazer reportagens para a televisão. Mas ela carrega na bagagem a experiência da sua antiga profissão. Comissária de voo. Ela fala várias línguas e conhece diversos lugares do mundo. Mas aposto que a Jocê nunca fez uma viagem como essa. Mar azul turquesa, areias brancas, muito sol, animação, ruínas maias, esportes aquáticos, gastronomia, diversão, ritmos calientes, emoção e muita, muita aventura. Essa é a Missão Verão que estreia agora em Cancun, no México. E nossas meninas estão a caminho desse paraíso tropical. Dá uma olhada no caminho que a Dani Bolina e a Jociane vão fazer. Elas vão sair do aeroporto em São Paulo rumo à cidade de Cancun, no México. A distância daqui para lá é de 6.593 quilômetros. São cerca de 9 horas de viagem de avião. Cancun fica no estado de Quintana Roo, no sudeste do México. São 22 quilômetros de praias divididos entre lagoa e mar. Uma região riquíssima em fauna e flora. Por tudo isso e por ser uma belíssima cidade, Cancun é um dos destinos turísticos mais visitados do mundo. Amanhã a gente aparece um pouco mais bonitinha, com maquiagem. A viagem foi cansativa mesmo. Então, recuperem as energias com uma boa noite de sono. Porque o dia amanhã está cheio de atividades para vocês duas. Hasta la vista. O dia amanhece e olha só, está o maior sol em Cancun. Bora para a praia. Bom. Gente, vocês aí de casa sabem por que chama-se Cancun como este lugar, este paraíso? Se a gente puder perguntar para a galera que está aqui. Vamos tentar descobrir agora. Agora. As meninas estão animadinhas, né? E a diversão está só começando. Por enquanto, ninguém acertou o que significa a palavra Cancun. Cancun é uma palavra maia que significa víbora. Você conhece o que é uma víbora? Víbora, sim. Uma cobra? Uma cobra. Significa nido de serpiente. Não, mas ele sabe tudo. É enciclopédia aqui. Tem mais gente que sabe a resposta correta, garotas? Cancun significa snake pit. Aê! Ele acertou! A casa das víboras. Ninho de cobra, gente. Eu não acredito. Dani, você está em casa, amiga. E a Jô se aproveitou para tirar uma onda com a Dani. Eu mereço, né, gente? Estou em casa. É, vocês já estão fazendo sucesso em Cancun, hein? Chegou. Elas não vão deixar ninguém mais. Meninas, vocês são muito bonitas. Vocês são muito bonitas, muito bonitas. Uma sonrisa para o Brasil. Olha o que estão na bicicleta aqui, gente. Olha, que lindo. Samba. Samba. Samba no México? Olá, que tal? Eu intentei provar sua cerveja, agora vamos... Pelo? Claro. Dá uma ligada antes de gente, a gente tem foto da bunda de gente lá atrás. E estão querendo depilar o nariz do gringo. É isso que vai estar no TV? Ow! Ow! Agora eu vejo bom, certo? Eu tenho que ir. Tudo bem. Você é seu parejo? Eu posso estallar, mira, aí está. Olá! Ele disse que vai se casar comigo. Sim? Já me vou, hein? Abre os olhos, vidinha, que a Josi está toda saídinha aqui no México, viu? E que tal uma voltinha de jet ski nesse mazão lindão, hein? Vamos lá, próximas atividades do dia. Que tal vocês irem para as alturas? Prevarem-se para decolar. Todo mundo sempre ouviu falar em saltar de paraquedas. Agora, quem já ouviu falar em voar de paraquedas? Isso é o Parasailing. Uma verdadeira sensação em Cancun. É um voo de paraquedas puxado por uma lancha em alta velocidade. Quem disse que as repórteres do Tudo é Possível não sobem na vida? Qual será o próximo agito? Hoje, a Dani Bolina e a Josiane vão conhecer o Parque Escaré. Tem muita coisa para a gente fazer aqui hoje. A gente estava vendo o folder ali, várias atividades, super legal. Mais de 10 atividades. Mais de 10 parques que tem aqui, gente. Vamos conhecer? Vamos! Enquanto elas estão a caminho, deixa eu contar para você a história desse lugar. Um arquiteto comprou o terreno onde está o parque hoje para construir a sua casa. Daí, quando começaram a mexer no terreno, descobriram maravilhosos rios subterrâneos. E o que era para ser uma casa, acabou virando Scarlet Park. Para que todos pudessem desfrutar de suas maravilhas naturais. Ele é um parque eco-arqueológico. E aqui tem um monte de animais. Vamos começar pelos flamincos, que a Josi distraídamente confundiu com emas. Um flamínco. Uma ena. Ema. É flamínco. Tutane. Qual é o que você tem? Tutanico. Ele vai me morder. Olha quem mais sabe gritar além de você, Josi. Não, eu não estou gostando muito disso aqui, não. Estou brigando, moço. Vai que é a sua vez de passar por aí, Dani. Dá licença, dá licença, dá licença. Olha, o que não falta é bicho. Tem até urubu. Ah, Mari. É tanta coisa para ver que eu acho melhor vocês se dividirem. Que tal? Aí daqui a duas horas a gente se encontra aqui nesse mesmo local. Grava bem. Fechado. Obrigada. Tchau. Dá um mapa para mim. Olha só. E a Josi começou o seu passeio brincando com as araras. Você se chama Oscar? Oscar. E a vermelha se chama DiCaprio? DiCaprio. Você ficou bonita com essa arara na cabeça. Está pronta para o carnaval 2012, Josi. E a hora é só bailar? Fica se mexendo muito para você ver o que a arara vai fazer com o seu couro cabeludo. Vai. Mas vamos saber agora por onde anda a Dani. E ela vai conhecer o aquário do parque. E quem vivo aqui? Não tem peixe. Todos estão vivos. Tudo está vivo? Todos estão vivos. Mas a Dani está mais interessada no peixinho mesmo. Ai, que bonitinho, gente. Olha que gordinho. Calma que daqui a pouco você vai chegar bem perto de um peixão. Só não sei se você vai querer ser amiga dele também, né? Olha o peixão aí. É o tubarão. Vai encarar, Dani? Gente, cada tubarão sabe qual é o tainador. Eles vão direitinho para o tainador dele. E não perca. Daqui a pouco, Dani Bolina vai tentar entrar no tanque dos tubarões. Será que ela vai ter coragem? Aguardem. Enquanto isso, do outro lado do parque, a Jossiane resolveu dar um mergulho. Bem longe dos tubarões. Então vamos lá. Pronta. É um jeito diferente de mergulhar. Ao invés de carregar todo aquele equipamento de mergulho, onde só os cilindros usados para respirar podem pesar 15 quilos, A Jossi só vai usar esse capacete, o que deixa os seus movimentos mais livres. Portanto, dá para aproveitar muito mais o mergulho. Olha como é lindo aqui embaixo. E quem não teria medo, não é mesmo? As víctimas estão listas. E quem são as víctimas? E que isso? Víctimas. Víctimas. Isso. Somos nós? Isso. Nós? Nunca coloques a mão na boca do outro tiburão. Por quê? Porque tudo o que está na boca do outro tiburão é bom para comer. Quando veam dentro da boca dos tiburões, se darão conta que eles têm de três a seis filas de dientes. Eles têm milas de dientes que são filosos. Filosos. Um dia agudo. Um dia agudo. E colocados assim atrás. Colocados assim atrás. E ademais não usam para masticar, hein? Ah, não masticar? Não, usam para romper, triturar, desgarrar a boca. Nada que toman de suas víctimas. Essa apresentação não ajudou nem pouquinho a acalmar as vítimas. E taca sangue na água para atiçar os tubarões. Ok, está pronta? Mais ou menos. Mais ou menos. Vamos lá começar o primeiro contato com os tubarões. Moço, bota ele mais para lá. Não passa nada, não passa. Mais para lá, moço. Mais, mais, mais. Mais, mais. Mais, mais. Ai, que medo. Ai, que bicho pesado, moço. Ok, pode colocar a mão direita aqui, por favor? Hã? Esquerda aqui? Hã? Isso. É... É uma sonrisa lá. É... Olha o barulho que a boca do tubarão faz quando o treinador dá um peixinho para ele comer. Perfeito. Ai, moço! Ai, moço! Pronto, já está mais à vontade com ele? E agora? Está pronta para nadar com os tubarões? Eu acho que estou, moço. E antes de mergulhar com os tubarões, toca aqui, Dani. Cinco de tubarão. Ah, então leva ele para lá para eu sair. Mais, 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 mais. Será que esse mergulho vai ser tranquilo para Dani? Ela não pode fazer movimentos bruscos e inadequados para essa situação. Isso chamaria a atenção do tubarão. É preciso ter muito cuidado para não ir parar na barriga deles. Mesmo com medo, você está sendo corajosa, Dani. Não é qualquer um que encara entrar num tanque cheio de tubarões, não, hein? Gostou da experiência, Dani? Isso aqui é incrível. Tem um bicho ali, moço. Eu estou começando a ficar com um pouco de medo. Eu preciso que alguém me tire daqui, por favor. Muito obrigada. Que legal, gente. Ela vem igual um passarinho no meu dedo, olha. Para, eu vou aqui. Para. Para, não quer. Boa, vamos ler, você é boa? Do outro lado do parque, a Dani resolveu curtir um som dos mariachis. Olha só, aproveitou para tirar uma casquinha dos músicos, hein? Aê, ele pegou a barba dos meninos. Amiga, estou cansada. Só você. Elas estão cansadas, mas é hora de ir embora do parque para cair na noite caribenha. E elas estão curiosas para saber como é a vida noturna em Cancun. E aí, Dani, como será que é? Mexicano, deve ser música. Tipo, música mexicana. Você não vai dançar música mexicana? Sei lá, como será que é? Não sei, acho que depois de uma 3 tequila eu aprendo. A gente aprende, né? Acho que antes a gente tem que dar uma passada num restaurante tradicional, assim, para fazer um rango, né? Porque eu estou com fome. Também estou. Você vai dirigindo? Vou. Então vamos embora. Boa ideia, Dani. E elas vão badalar por aí com estilo. Olha só. Olá. Animação. Animada é pouco para falar do astral desse restaurante. Você nem imagina o que vai acontecer com as meninas nesse lugar. É, a gente também riu aqui, viu? E vocês não poderiam deixar de provar a bebida mais famosa do México, a tequila. Quer ver o que vai acontecer com as meninas? Quer ver o que vai acontecer com as meninas? Pega. A Jô está com medo de levar mais um susto. Não se preocupa não, que o que é seu está guardado, tá bom? Ó, ó. Ó. Saúde. Saúde. E aí, tá boa a tequila? É só para provar, meninas. Mas lembrem-se que vocês estão dirigindo. E se fosse, então, um bicho na mesa de vocês? Calma, é de mentirinha, Jô-Ci. Povo animado. Esse restaurante é uma verdadeira festa. As meninas provaram pratos típicos da cozinha mexicana. Tacos, guacamole, tudo bem temperado e apimentado, já que essa é a marca registrada da culinária por aqui. Que tal um pouco mais de diversão? Afinal de contas, a noite caribenha tá só começando. Bom, galera, estamos exatamente no agito de Cancun. Aqui fica a zona hoteleira. Essa avenida chama-se Avenida Kutukan. E é para cá que o pessoal vem à noite, depois de um dia inteiro de sol, praia, mar. Aqui é que a gente vai aproveitar e se divertir um pouquinho também. Bota no almoço. Bota no almoço. Você que é nova. É a nova. Ela que quer. Ela é pesada, gente. 25 quilos. Vem cá, Jossi. Vamos fazer o teste. Coragem, Jossi. É a sua vez. Vai, Jossi. Coragem. Coragem, coragem. Cargala, cargala. Ela não faz nada. E isso? Andale assim. Tá se mexendo, daqui a pouco ela se enroca no meu pescoço. Me desculpa. Obrigada. Esse aí tá bem animadinho. E olha que ele vai tentar jogar todo o seu charme pras nossas repórteres. É, Jossi. Achou que ia escapar do galã da noite? A Dani Bolina é comprometida. Melhor vocês voltarem pra pista, rapazes. Vão dançar porque vocês dançaram. E pra fechar a noite, elas foram conhecer o Cocobongo. Esse lugar ficou famoso por servir de cenário pro filme O Máscara, de 1994. estrelado por Jim Carrey. Nossas meninas viraram o destaque da balada. Agora, elas são o centro das atenções. Mas elas nem imaginam o que vai acontecer. Cancun é realmente o lugar das pegadinhas. Isso rendeu boas risadas. Bom, já se divertiram bastante, né? Então, vão se preparar pra um novo dia que começa daqui a pouco em Cancun. Hoje, elas vão conhecer o Parque Explorer. É um dos parques mais novos de Cancun. E a diferença dos outros é que aqui as atividades são mais radicais. Elas vão disputar uma corrida de carros anfíbios e ver quem faz primeiro todo o percurso da tirolesa. Aí, no fim, a Dani e a Josi vão conhecer um lugar muito bonito do parque. Então, vamos lá! A guia do parque vai dizer o que as meninas vão encontrar por aqui. O principal são rios subterrâneos. Rios subterrâneos. Estaladitas, estaladitas. É isso. Pedra. Pedra. Isso. Bichos. Bichos, não. Como é subterrâneo. Rios subterrâneos. Basicamente, são rios subterrâneos, pedra e não tem bichos. Foi isso que você conseguiu entender, Dani? Rios subterrâneos. Como há muitas rocas ou pedras por estaladitas e escalamitas. Pedra. Pedra. Isso. Isso, pedra. E põe o capacete para elas não caírem na sua cabeça. Pedra. Isso. Que parque lindo. Elas estão a caminho da tirolesa. E olha que ela é gigante. Ah, um grito. Agora eu ouvi um gritinho de leve. São dois circuitos que juntos formam um caminho de 4 quilômetros. E a altura, então, hein? A tirolesa mais alta tem 40 metros de altura. Tá difícil achar o caminho, hein, não? Ai, gente, tá muito escuro aqui. Tem bicho. Ah, bicho. Ah, yeah! Ah, yeah! Você começa, que você vai. Se surgisse alguma coisa daqui agora, eu juro que eu ia infartar, eu acho. Nossa! Que eu poderia andar aqui, gente. Até o momento eu não tenho medo de lugares fechados, não. Bom, de lugar fechado vocês não têm medo, né? Mas essa tirolesa vai te dar mais que um simples friozinho na barriga, Jossi. Ai, que gostoso! Foi rápido. É. Gostoso porque esse é o final do percurso, né? Mas eu quero saber se a Jossi vai encarar a tirolesa de 4 quilômetros de extensão e 40 metros de altura. Dani, eu vi um negócio ali. Ah, um negócio. Não, é muito alto. Eu acabei de ver o vídeo ali, é muito alto. Como que chama o nome do programa? Tudo a Piscina. Tá curtindo o sofrimento dela, né? Tô tendo a honra de judiar da Jossi. É, né? Ah. Representando a galera. Vai ter troco, minha gente. Vai ter troco. Quem sabe o troco não vem na corrida de carros anfíbios, que rola daqui a pouco, hein? Aguarde. Explore é um parque onde temos as melhores tirolesas em um dia. Se eu sair daqui agora, quanto tempo demora para eu chegar no final? Hacendo os dois circuitos, hora e media. Não! Sim, é muito tempo, mas é muito divertido. Eu tenho que me quedar uma hora e media. Gasta o seu espanhol agora com a Jossi Dani. Se gostas e não gostas, tens que fazer e pronto, acabou. Será que elas estão prontas para o passeio? Eu não tô, mas eu tenho... Coma no México. Sim. 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 Então, vamos embora. Agora recebemos uma missão, mais precisamente uma competição. A primeira que chegar, ganha um prêmio. Agora, qual será? A gente não sabe o que é. É, eu espero que seja um prêmio muito bom. Espero que não, porque a gente vai tomar tudo para vocês. Virou competição, agora vai ficar mais legal. A Dani tá animada com o passeio. Já a Jossi... Pode passar um pouco dessa animação para mim ou não? Passei. Vai, minha filha, quer trabalhar de repórter na rede, irmã? É tudo é possível. Tá certa, Dani. Repórter do Tudo é Possível tem que estar preparada para tudo. Mas antes do desafio começar, tem uma subidinha para encarar. Ó, subidinha, subidinha. Jossi. Puxa. Quero só ver se a Jossi vai ter coragem para encarar isso aqui, ó. Gente, olha essa visão. Meu Deus do céu, olha em mim. Ah! Estou com medo, ó. Ó, eu não vou olhar para trás, porque... Outra vez eu vou ficar analisando um negócio que eu tinha que fazer, eu não sei. Vocês lembram que negócio foi esse? Foi o doboágua do Beach Park no Saindo da Rotina, lá em Fortaleza. A Jossi não teve coragem de encarar a descida e acabou desistindo. Sério, eu tenho muito medo. Você fez isso? Gente, eu não vou olhar, eu não vou olhar, eu não vou olhar. Não te creio, não te creio. Eu preciso ficar assim, me concentrar e pegar e fazer direto. Porque da outra vez eu fiquei analisando e eu fiquei com muito medo. Será que vai acontecer a mesma coisa dessa vez? A gente vai competindo. A gente vai estar separada. Vamos parar a ver se quem vai chegar primeiro. Não pode, tem que ir juntos na mesma linha aí. Olha, ele fala português, gente! Enfim, alguém para conversar com a Dani. Parece o quê? Parece o quê que o CNB. Está pronta? Não vai cair. Acho que não. Esse dá medinho. Vai, se joga, Dani! São 40 metros de altura. É muito alto mesmo. A Dani já completou o caminho da primeira tirolesa. Enquanto isso... Moço, moço. Eu estou com medo. Coragem! Eu estou. Olha, você vai segurar as cordas aqui. Ela está quase passando mal. Fecha o óleo aí. Fechar? É. É melhor, você acha? É, fecha, conta se está 5, aí abre. Segura a corda. Aqui? Duas mãos. Tá. Tá pronta? Fecha o óleo. Tá. Um, dois, tá. Enfim, ela conseguiu! Que bom que você gostou, porque tem muito mais vindo por aí, tá? A gente já está aqui borrando de medo. Já borrei tudo, já. Eu! Vou eu primeiro. Agora... A Dani está saindo na frente em todas. A Jossi vai acabar perdendo a competição. Gente, a Jossi está muito, 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 muito com medo. Ela não saiu da guarda do lado. Agora que você já começou, vai ter que terminar todo o percurso, né? Ela deve estar fazendo um piscano lá. Mira, mira, mira. Preparada? Mira, mira. Não passa nada. Não passa, não passa, não passa. Não passa, não passa, não passa. Pois é, Dani, essa sua oponente está com nada, não. Não pode ser tração. Não pode ser tração. Olha a velocidade que vai essa tirolesa. Usa o freio, Jossi. Fora, Fora! Estou pronta? Oh, meu Deus! Você está bem? Me ajuda, Fora! Me ajuda! Fora, Fora! Gente, eu não tenho nem saliva na minha boca. Ai, gente, eu fui. Eu não acredito que fui. Eu só precisava tomar um negócio para me acalmar. Uma água com a sujeira. Já está acabando. Agora a tirolesa é em um local mais baixo. Nem dá mais para sentir medo, vai. A última! Ei! Graças a Deus! Já! Foi uma chegada para esfriar a cabeça, né? Eu me superei, gente. É! A Dani está me dando, ó. Força aí. Está sendo super legal. Estou adorando. A Jossiane está indo meio devagar, né? Olha só o pique que está a Dani. E agora? Eu não vou conseguir. Se você quiser ganhar a corrida, vai ter que passar pela ponte, Dani. Já a Jossi não teve problemas para passar pela ponte. E para ler as placas em espanhol. Difícil para a Dani, hein? Para do... Será que você não saiu do caminho, não, Dani? É escuro mesmo, dentro da caverna. Cuidado que se você se perder, a Jossi pode ganhar a corrida. Aonde será que a Jossi não dá, gente? Aquela fase de cirurgia, esse trequinho, a gente não corre. Nossa, essa é linda, né? Ó. Corre para não ficar para trás, Jossi. É escuro. E a Dani cruza a linha de chegada. Acabou. Mas ela estava curtindo tanto o passeio, que até ficou meio tristinha. E em segundo lugar, Jossiane. Cheguei. E aí, Bolina? Uma hora depois. Não tinha como passar ela a estrada, só cabe um carro. Eu quero meu prêmio, gente. Que será? Bom, eu já digo qual é o prêmio. É caminhar por essa gruta até chegar num verdadeiro paraíso tropical. Aí o prêmio é para as duas, tá bom? Mas vocês vão ter que andar um bocadinho. Cheguei. Tá aí o prêmio de vocês. É uma espécie de rio subterrâneo com água cristalina. A temperatura da água é de 25 graus. Quentinho, né? Uh, que bom esse lugar. Show. Show de bola. Essas formações rochosas foram criadas pela natureza ao longo de 65 milhões de anos. Olha só de onde vem essa água toda. E aí, gostaram do prêmio de vocês? Nossa, muito bom. Muito bom, irmão. Beijão na rica, mano. Falou, galera. Valeu. Tá um dia lindo aí fora. Um dia perfeito para vocês visitarem uma ilha. Que tal, hein? A Isla Mujeres significa a ilha das mulheres. Quando os espanhóis chegaram aqui no século 16, espantaram-se com a quantidade de estátuas da deusa da lua da cultura maia. E por isso, batizaram a ilha com esse nome. A ilha é cercada por belíssimas praias e atrai turistas do mundo todo. Um dos destaques daqui é a maravilhosa fauna marinha e ótimos pontos de mergulho. Animação, porque agora vocês vão conhecer os golfinhos e até Leão Marinho. Mas faz um barulho. Vamos ao Leão Marinho. E ele, ou melhor, ela, não morde mesmo. Fiquem tranquilas, tá? A Michela é gente boa, meninas. Lá vem a Dani querendo selinho. Pronto, ganhou seu beijinho, pronto. A Dani tá achando a Michela fofa, mas a Jossi não tá gostando muito desse barulho, não. Ah, ela é fofa sim, vai. É hora de dar tchau pra Michela. Ela tá botando a língua. Ah, linda. Ela só não é linda quando ela faz... É quando ela faz isso aqui, ó. Leões marinhos são tão encantadores quanto golfinhos, não é mesmo? Eles são fofos mesmo, né? Não tem como não gostar de golfinhos. Vamos lá, o passeio começa com um selinho. Agora é a vez de vocês darem uma voltinha com eles. A Dani vai primeiro. Vai você agora, Jossi. E segurem os seus biquínis, meninas. Os golfinhos daqui são um pouco safadinhos mesmo. Adoram arrancar biquínis. Muito bom, muito bom. Meu biquíni caiu. Olha a alegria deles. Eu não avisei que eles gostam de arrancar biquínis. É muito legal. Show, né? Muito bom. Show de bola. É muito bom. Vamos ver o que mais elas vão fazer com os golfinhos. Agora, elas vão ficar em cima deles em alta velocidade, até caírem na água. Parece ser bem divertido mesmo, não é? Incrível como os golfinhos são muito bem treinados. Muito bom. Meu biquíni foi pra lá, o joelho de novo. É a vez da Dani Bolina. E mais uma vez, os golfinhos arrancaram biquínis de moças indefesas. Princesas. Olha só! Eles não são incríveis? Uma salva de palmas para eles. Maravilhoso, incrível, show de bola. Tem palavras. Eu estou impressionada com o trabalho do pessoal aqui. Olha, incrível como esses bichinhos conseguem entender os sinais. Nossa, lindo, 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 gente. Eles são gostosos, eles são educados, eles são golfinhos. Eu queria levar desde embora e não deixar. Será que se a gente fizer uma piscina em casa não dá? Jogar sal na água? Não, não dá certo fazer isso não, Josi. Deixem os golfinhos por aqui mesmo, certo? Foi muito bom conhecer a Irla Mujeres em Cancun, não foi? Tá pensando que as atividades do dia acabaram? Que nada! Agora elas vão para o Mercado 28 fazer compras. O Mercado 28 fica bem no centro de Cancun. É o lugar perfeito para comprar lembrancinhas. A variedade de produtos aqui é enorme e é tudo bem baratinho. Olha, um baduáquizinho com barulho. É um monte de coisa que faz barulho. Bandeirinho. É para fazer, montar uma banda. Isso aqui é aula. Bem que vocês podiam montar uma dupla. Vou dar uma sugestão de nome. Que tal Las Chicas do Tudo Es Possible? Olha quanta coisa tem para comprar aqui. O que é muito guapa? Muito bonita? Agora você gostou, né? Dani Bolina es muy guapa. Depois você vai dizer que me pegou, né? Isso, mostra lá, tem até um coraçãozinho. Parece que me pegou depois de ser. Jajajaja. Ah, é isso aí. Eee! 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 Pegadito, pegadito. Pegadito, pegadito. Eee! Vamos a bailar pegadito. Assim, uuuh, não, mais, mais, assim, como que mais pegadito. Uuuuh! Eee! Uuuuh! Meu amigo baila melhor. E eu bailo assim. E eu bailo assim. E eu bailo assim. Vamos, Doc. Olha o gingado do tiozinho, ou melhor, a chacoalhada dele. Mas até no mercado o povo é animado, né? Cancun é uma festa mesmo. Que tesoura. A da parada na... Ah, bom. Não, isso é Encanto Mexicano. Ah, ok. Bom, gente, agora eu vou escolher um presente pro neném da Dani. Vocês sabem quem é o neném da Dani? É o marido dela. Quanto coisa é isso? Quarenta e cinco pessoas, né? Bom, gente. Eu vi uma missão agora, eu tenho que comprar um presente pro Vidinha. Vida? Vidinha? Eu vou comprar um porta-retrato, mas tem que prometer, Vidinha, que tem que colocar uma foto minha e da Jô, assim, nesse porta-retrato. Esse aqui, eu acho que tá mais bonitinho. E aí, amiga, aqui você comprou. Esse é o presente do Vidinha. Esse é pro neném. Quero ver o Mágico que eu tô dançando em casa com isso aqui. Ai, que lindo, um porta-retrato. Mas a gente tem mais uma missão agora, agora juntas. Vou comprar um presente pra Ana. Olha que bonitinho, olha que uma estada. Preconcei, olha, legal, gostei. Que lindo é esse, colorido. Qual que é mais bonita dos dois? Olha, eu sou mais colorido, eu, eu. Vai o colorido, então. Esse é o presente. Nosso, pra você. Espero que você goste e guarde com carinho a nossa casa, né, que é bonitinho. Isso aí. Vai lá, paga que você que tá rica. Acabou de ganhar um reality da casa da Ana Riva, não tá rica, paga. Chega de compras, meninas. Foi maravilhoso. Chegou a hora da gente dizer adeus, dizer tchau a essa maravilha linda aqui, mas espero que eu possa voltar um dia, porque é sensacional. Ah, mas a gente vai levar de bagagem a matéria que a gente vai ter eternamente aí pra mostrar pra você. Foi, foi. Bora, vamos lá, gente. Até mais. E essa cara contemplativa da Dani, hein? Já tá dando saudades de Cancun, né? Esses dias que vocês passaram aqui foram incríveis mesmo. Pena que tá acabando. E quer saber por que todo mundo deve conhecer esse lugar? As meninas encontraram alguém que pode dar algumas dicas pra gente. Cancun hoje é um dos principais destinos no Caribe. Seguido de Punta Cana, sentido de Aruba, mas Cancun realmente oferece uma variedade muito grande de passeios, atende todos os tipos de público, desde criança, família, casar em Lodmel também é fantástico, terceira idade, grupos de jovens, também tem muitos jovens que vêm com faculdade, comemorar, enfim. É bem interessante, vale a pena conhecer. Nós trabalhamos com voo direto, vindo de São Paulo pra Cancun com a voo. É bem interessante porque a pessoa não precisa ir até Miami ou até outro lugar pra poder chegar até o México. É incrível, vale a pena vir porque resistir isso é impossível, né? Impossível mesmo. Elas dançaram, se divertiram, provaram a boa culinária mexicana, conheceram a vida noturna em Cancun, as praias, os golfinhos e até tubarão. Dani Bolina e Jociane nunca vão esquecer a cor desse mar e o que tem debaixo dele. Cancun é um lugar cheio de energia, alegre e vibrante. Que bela viagem, hein, meninas? Como é bom conhecer outras culturas, fazer novas amizades. O bom da vida são os momentos felizes e as lembranças que registramos pra sempre. Ô, Dani, eu não tô achando a minha câmera fotográfica, você viu? Eu guardei tudo ali na mala do carro. Na hora que a gente deu-se da praia, não, ela tava em cima. Cadê? Vocês esqueceram a máquina fotográfica no saguão, mas ainda bem que os funcionários do hotel acharam. Calma que eles vão devolvi-la pra vocês, mas antes, vão dar uma espiadinha nas fotos que estão nela. Calma que eles vão ver. 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 Calma que eles vão ver.